Bom, o Fábio Faria ontem disse que o Correios vale 15 bi, a gente até mencionou. Aí a Associação dos Correios já reclamou, hoje disse que não, que vale 60 bi. 60 bi de dólar, hein? 60 bilhões de dólares, não sei se também estão exagerando. Eu acho que o Correio não vale nada, não vale nada. Vale alguma coisa o Correio, Freita? Não vale nada. Quantas vezes você perdeu encomenda pelo Correio? Fora as caixas amassadas, né? Eu já perdi umas três, né? Fora os atrasos, enfim. Tudo fica em Curitiba, tudo fica parado em Curitiba. Parado. Quando você pega de fora, aí some, nunca mais você encontra. E é incrível, né? Porque imaginem, vocês em plena pandemia, o ramo de logística é o que mais cresce, né? Vendas online e logística, para entrega. Então era para o Correios serem uma potência, né? Uma potência. E não, continua aí, aí o pessoal fazendo greve. Qual o jeito? O jeito é fechar as portas. Não é porque está na mão, inclusive, de... Enfim, deixa pra lá. O caso é fechar as portas.